Oh, baby, não dá pra viver assim Sofro sem o seu amor Não suporto essa dor Saber que você está com outro alguém Eu juro que não sou ninguém Sem o seu amor Volta logo, não me faz sofrer Quero de volta esse amor Que um dia me fez feliz Volta e traz pra mim os seus beijos Vem me tirar essa dor É tão grande o meu amor Volta que o meu coração te esquece Oh, baby, não dá pra viver assim Sofro sem o seu amor Não suporto essa dor Saber que você está com outro alguém Eu juro que não sou ninguém Sem o seu amor Volta logo, não me faz sofrer Quero de volta esse amor Que um dia me fez feliz Volta e traz pra mim os seus beijos Vem me tirar essa dor É tão grande o meu amor Volta que o meu amor Volta que o meu coração Te esquece Como posso ser feliz? Como posso ser feliz? Eu nunca te esqueci Juro que só sei te amar O que é que eu vou fazer? Você vou esperar Sei que um dia vai voltar Oh, 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 oh Quero de volta esse amor Vem me tirar essa dor Que um dia me fez feliz Volta e traz pra mim os seus beijos Vem me tirar essa dor É tão grande o meu amor Volta que o meu coração Te esquece Volta que o meu coração Te esquece Vem me tirar essa dor É tão grande o meu amor Volta que o meu coração Te esquece Não te esquece E aí